Já lavei meus quiabos, vou fazer uma conserva de quiabos cozida a vapor. Então agora, amiga, eu vou tirar assim, ó, só essa partezinha aqui do quiabo, todos eles. Só assim. Depois eu volto. Já lavei todos meus quiabos, já cortei todas as partinhas dele aqui, agora bora lá acomodar nos vites. Aí assim, amigo, ó, vai colocando um a um, a seco, não é pra pôr nada, tem que ser assim. Ele é cozinhado a vácuo, então vai acomodando, olha. Coloca agora aqui assim, quando já não tem mais espacinho, vai acomodando esses pequenininhos aqui, ó, dos ladinhos, ó. Pega os pequenininhos e acomoda assim, ó. Essas pontinhas aqui, é só cortar assim, ó. Corta as pontinhas de todos eles, ó. Então, vamos mexer outro vidro. Pra vocês saberem direitinho como fazer. Aí, mas fica uma delícia, muito bom. Maravilhoso. Depois de cheio, a gente vai colocar os nossos temperos. Coloca chimisul, coloca... Pimenta do reino, orégano, vinagre. E eu vou mostrar pra vocês passo a passo de estar fazendo essa maravilhosa conserva. Olha, vai enchendo... Todos os espaços que tiver aqui, ó. Vai colocando, ó. Uns pequenininhos assim, você vai virando, vai encaixando. Vai estortinho, vai encaixando aqui. Todos eles dá pra ir. Pega um retinho aqui nesse espaço aqui, ó. E, bora lá. Ó, como está. Aqui também cabe um. Cabe mais um. Pra ficar bem feitinho, bem bonitinho o vidro. Tudo cheio de quiabo. Aí. Agora vamos colocar o tempero. Bora lá. Agora vamos colocar os temperos. Então, os temperos eu coloco... Aqui nesse meu tempero aqui, já tem cebolinha, alho, chimichu... É... Enfim. Tem vários temperos aqui. Eu coloco uma colherzinha, assim, ó. Coloco uma colherzinha de sal. Uma colherzinha de açúcar. Umas bolinhas de coentro. Folha de louro. Acomodo, assim, uma folhinha de louro. E um temperinho aqui, que eu fiz de... Amarelinha aqui, ó. Aí, amiga, mede, assim, dois dedos, ó. Dois dedos de vinagre. Qualquer vinagre. Eu vou pôr vinagre de maçã. Mas qualquer vinagre. Dois dedinhos só de vinagre, ó. Quem quiser mais ácido, ponha mais. Mas eu gosto menos ácido. A nossa água aqui é de boa qualidade. Então, eu ponho a água da minha torneira aqui. Até nessa risquinha aqui do vidro, ó. Bora lá tampar. E dar uma chacoalhadinha, assim, ó. Chacoalhadinho. Bem chacoalhadinho. Pra desmanchar o sal, o açúcar. E os temperos. Bora dar continuidade. Bora lá. Agora, põe, assim, ó. Uma vasilha. Forra um guardanapinho. E coloca todos os vidros aqui dentro, assim. Até nessa parte aqui, amigo, ó. A água. E bota a cozinhar no vapor. Olha aqui. O meu dá certinho seis vidros. Bota a cozinhar. Bota a cozinhar. Depois que abrir. Tem que ser, assim, na água fria. Não pode pôr, mergulhar os vidros em outra temperatura. Tem que ser na temperatura fria. E levar pra cozinhar. Quando abrir fervura, conta três minutinhos. Aí deixa aqui dentro da vasilha. Deixa esfriar um pouquinho e depois tira. Aí ele vai tá pronto. Coloca a tampa, né. E vai lá levar pra cozinhar. Bom. O meu esquiabo já cozinhou. Já deu uma esfriadinha. Aí, amiga, quando tiver, assim, já mais friozinho. A gente pega um pano, assim, ó. E tira de dentro aqui da água. Vendo aqui. Pode tirar de dentro da água. Ou, se quiser, também pode deixar até esfriar mais. Não tem problema, não. Porque ele não desmancha. Ele não... Sem problema nenhum. Tá? Eu vou deixar mais um pouco aqui. Depois eu tiro. Beleza? Mas, olha. Fica ótimo. Bora lá? Eu tenho já feito de outro dia, né. Então, eu vou experimentar aqui. Pra vocês verem como que ele fica. Sem baba. É um quiabo, assim. Que quem não gosta de quiabo, que tem baba, ó. Tá vendo aqui, ó. Não forma baba. Fica uma delícia. Que é maravilhoso. Aí, a gente pode comer com aperitivo. Pode comer com arroz, feijão. Fica delícia. É maravilhoso. Então, aqui no nosso paraíso aqui, quando chega o tempo de quiabo, né, amiga? A gente pode aproveitar pra fazer as conservas, assim, e deixar guardado. Ele, dessa maneira, pode ficar guardado até seis meses. Agora, depois que abrir, claro, não dá tempo, né? A gente já consome, outro dia, consumir aqui cinco vidros. Então, foi tudo. Olha, mas é maravilhosa de deliciosa. Hummm. Pensa numa delícia aqui, ó. Muito bom. Então, se vocês quiserem, pode compartilhar na minha página, tá? Não tem problema nenhum. Pra outras pessoas aprenderem a fazer, né? Isso aqui é bom, porque você guarda lá. Não precisa ficar na geladeira, sendo bem feitinho assim. E, conforme vai querendo, põe na geladeira, esfriar. Depois, na hora do almoço, um aperitivo. É só fazer, abrir um vidro e, ó, comer. Mas é muito bom, muito bom. Delicioso. Faça também. Um beijo a todos. A paz de Deus a todo mundo. A paz de Deus a todos.